Oi gente, voltei! Vou fazer um lanchinho delicioso de tapioca na frigideira que é tudo de bom. Coloquei aqui dois ovos, uma pitadinha de sal e três colheres de sopa de goma de tapioca seca. Agora eu vou acrescentar uma colher de sopa de farinha de arroz. Vou usar três colheres de sopa de mussarela ralada, mas se vocês preferirem pode usar o queijo parmesão ralado, tá? Misturei bem, vou colocar aqui na frigideira, untei ela com um pouco de manteiga, vou deixar o fogo bem baixinho naquela chama quase apagando e vou abafar. Quando tá sequinho por cima, tá na hora de virar. Ficou prontinho, vou cortar aqui em pedacinhos pra vocês verem, olha isso que delícia! Hummm, gente fica delicioso, saboroso, tudo de bom! Pode fazer que vocês vão amar!